Tá na balada de vestido Dead Hard Rouba a cena, ela é a mais linda do baile O perfume é o 2-1-2, a bolsa Louis Vuitton Menina na balada, ela só quer beber xantão Essa menina é a alegria, nossa boa na malbolada Quebra no sorriso a inveja das recalcada Novinha treinada, diferenciada Então pode ir pra que ela é destaque na quebrada Então pode ir pra que ela é destaque na quebrada Novinha que delícia, novinha que delícia Você é gata, você é sete, você me instiga Novinha que delícia, novinha que delícia Você é gata, você é sete, você me instiga Novinha que delícia, novinha que delícia Você é gata, você é sete, você me instiga Novinha que delícia, novinha que delícia Você é gata, você é sete, você me instiga Você é gata, você é sete, você me instiga Oi que é esse peito, não importa se é da flor de raça Cachorra é cachorra Tá na balada de vestido Dead Hard Rouba a cena, ela é a mais linda do baile O perfume é o 212, a bolsa Louis Vuitton Menina na balada, ela só quer beber chanton Essa menina é a alegria, nossa vanda mó bolada Quebra no sorriso, a inveja dá ser calcada Novinha treinada, diferenciada Então pode ir pra que ela é destaque na quebrada Então pode ir pra que ela é destaque na quebrada Novinha que delícia, novinha que delícia Você é gata, você é sete, você me instiga Novinha que delícia, novinha que delícia Você é gata, você é sete, você me instiga Novinha que delícia, novinha que delícia Você é gata, você é sete, você me instiga Novinha que delícia, novinha que delícia Você é gata, você é sete, você me instiga Você é gata, você é sete, você me instiga Música Música